Vem com a mamãe! Oi, gente! Meu nome é Fernanda, como a maioria de vocês deve saber, porque eu vou compartilhar isso só pros meus amigos. E assim, eu tô fazendo esse vídeo pra saber de vocês o que é que vocês gostariam de saber sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre cachorros, sobre o Lui, essa coisa linda que eu tenho desde sábado. Tem dois meses e é meu bebezão. Coisa que é isso. Enfim, eu visto Lolita já faz uns sete anos. Coisa pra caramba. Sou formada em jornalismo, demissexual, se interessar pra alguém. E... Não sou a pessoa mais interessante do mundo, mas mesmo assim, quero fazer esse vídeo pra vocês. Me darem esse feedback do que é que vocês gostariam que eu falasse. Sobre Lolita, sobre cachorro, sobre jogos, maquiagem. Apesar de eu ser completamente amadora nisso. Fotografia e dêem jornalismo. O que vocês quiserem. É só comentar aí. Qualquer coisa. Põe só a hashtag. Tenho interesse. Que eu vou fazer esse canal e vou continuar com esse projeto. Só se vocês demonstrarem interesse. Não me interessa o número de visualizações que eu vou receber nos meus vídeos. Mas sim a interação de vocês, tá? Comentários. Feedback mesmo. Né, Lu? É isso, gente. Obrigada.